Meus queridos irmãos e irmãs, amados amigos, eu gostaria hoje de trazer mais uma palavrinha ou mais um tema para nossa rápida consideração, o acolhimento. Você já experimentou ser bem acolhido pelas pessoas? Ou você já experimentou não ser acolhido pelas pessoas? Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos em comunidades, nós vivemos em sociedade. Quantas vezes nós ferimos as pessoas e quantas vezes nós somos também feridos? Às vezes essas feridas não são propositais, são acidentais. Agora, o que nós precisamos sempre fazer é bem acolher as pessoas. As pessoas, venham de onde vierem, as pessoas merecem ser bem acolhidas. Às vezes você está sofrido ou machucado, mas a dor é sua, a ferida é sua, mas a sua alegria, o seu abraço, o seu acolhimento é do próximo. Faz bem acolher, faz bem ao coração, faz bem à alma, acolher bem as pessoas. Você pode dizer, mas eu não nutro nenhuma simpatia por fulano ou cicrano. Não interessa a sua simpatia ou a sua antipatia. O importante é acolher, é tirar as taramelas do coração, é escancarar a alma para receber as pessoas. Nada faz tão bem do que aquele bom dia, do que dizer pode entrar, vamos sentar, a casa é sua. Nada faz tão bem ao coração, do que a sua alegria, o seu sorriso, quando se chega perto. Como faz mal o coração? Como nos incomoda seres mal recebidos? É triste. Você chegar, por exemplo, numa repartição, onde as pessoas são pagas com o erário público, com o seu imposto, e ainda não acolhem com alegria, com dignidade, mal levantam os olhos e ainda dizem, o sistema está fora do ar. O que está fora do ar é a sua alma. O que está fora do ar é a sua educação. Nós precisamos nos acolher como irmãos e como irmãs. Que Deus nos dê o dom da ternura, o dom do acolhimento. Muito obrigado.